Do lado de fora da igreja, familiares e amigos das vítimas se agrupavam com o objetivo de prestar as últimas homenagens e dividir um pouco da dor da família da professora Janaína Rodrigues de Azevedo, de 39 anos, e da sobrinha dela, Ilda Beatriz, de apenas dois. A igreja evangélica, localizada no bairro de Pau Amarelo, em Paulista, é a mesma que os pais da menina frequentam. Dentro do centro religioso, o semblante de quem acompanhava a cerimônia era um misto de tristeza e perplexidade, ainda tentando entender o motivo do crime bárbaro. A balada, esta amiga de infância de Janaína buscava força diante da fatalidade. Não tem palavras para descrever o sentimento de tristeza e de uma perda irreparável por ela e por Bia, né, a menina. Feio a neta única, filha única também, vai ficar uma lacuna o resto da vida, em todo mundo que está aqui. Felizmente. No meio da cerimônia, os pais de Ilda Beatriz chegaram acompanhados dos avós maternos da menina e pais de Janaína. Neste momento, uma das cenas mais marcantes. Nas mãos da mãe da garota, uma das bonecas que ela mais gostava de brincar. Logo em seguida, amigos da família se sentiram mal e precisaram ser socorridos. Um homem que não teve a identidade divulgada chegou a ser detido pela polícia militar após dar início a uma confusão durante o velório. Passado o pequeno tumulto, os corpos seguiram para o local do enterro, o cemitério Morada da Paz, também em Paulista. Na cerimônia de sepultamento, os corpos seguiram em cortejo até os jazigos, um trajeto marcado pelo silêncio, que só foi quebrado pelos cânticos como forma de adeus. As marcas de marinas, os corpos seguiram em cortejo até os jazigos, e os corpos seguiram em cortejo até os jazigos. E aí E aí E aí E aí